Olá, sejam bem-vindos a mais um Q&A da Global Lab. Neste vídeo iremos continuar a responder às questões que vocês nos deixam tanto no YouTube, no e-mail ou mesmo no Facebook. Hoje iremos responder ao user do YouTube, Carlos Moreira. O Global Gamer Level 1 roda Counter-Strike? Carlos, o Global Gamer Level 1 corre perfeitamente o CSGO. Aliás, o intuito de criar uma máquina a um preço mais acessível foi para correr esse tipo de jogos com uma qualidade aceitável em Full HD. Neste caso, nós fizemos os testes na resolução Medium, ou seja, todas as definições no médio, e conseguimos uma média de 100 frames por segundo. Isto porque o 7650K, que é o processador que vem, neste caso um APU, que vem neste computador, é bastante competente e tem uma gráfica integrada muito boa. Mais para a frente, contamos de ter uma análise mais promenorizada desta máquina, à semelhança com o que foi feito com o Global Gamer Advance. Contamos de testar mais títulos, como o Division, League of Legends ou Minecraft. Espero que tenham respondido à tua dúvida. Ficamos a aguardar as vossas questões, sugestões, podem deixar aqui na caixa de comentários do YouTube, no Facebook ou por e-mail. Não se esqueçam de deixar o vosso like e até à próxima. Ou por ou se esqueçam de deixar aqui na caixa de sketches com o Dante. �